A polícia militar da companhia de Iporã registrou dois acidentes na estrada Santo Amaro, área rural daquele município. Um motociclista, enquanto seguia para o trabalho, foi surpreendido por um animal bovino na via. Ele não conseguiu parar a moto e a colisão aconteceu. Ele sofreu ferimentos graves e foi encaminhado para o hospital municipal. Instantes depois, ele faleceu. Enquanto a PM atendia o acidente, uma mulher de 45 anos, também de moto, bateu em outro bovino, metros à frente. Ela foi socorrida e não sofreu ferimentos graves. Na verdade, ocorreram dois acidentes na mesma estrada rural, próxima a Iporã, a cidade de Iporã. O primeiro estava uma ronda CG transitando pela estrada Santo Amaro. Sentido Iporã, quando cruzou à sua frente um animal bovino e acabou atropelando esse animal e ficando gravemente ferido. Ele foi socorrido e, entretanto, já chegou no hospital em óbito. Foi dado atendimento à situação. Logo depois, algum tempo depois, houve um outro acidente envolvendo uma outra motocicleta, uma mulher de 45 anos, que estava no sentido contrário à mesma via e também acabou atropelando um animal bovino e vindo a ter alguns ferimentos. Entretanto, ela foi socorrida e passa bem. Neste caso aí, a vítima fatal, o corpo passou pelo IML aqui de Humoarama e logo na sequência é liberado, né? Exatamente. Se tratando de um acidente, é esse o procedimento de encaminhamento do corpo aí para que seja feito o sepultamento. O corpo deste homem veio encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Humoarama e, depois de necrópsia, o corpo foi liberado à família para os atos fúnebres. Agora, a Polícia Civil, ali de Iporã, deverá instaurar um inquérito para apurar o acidente. A função da Polícia Militar é fazer o atendimento ao acidente de trânsito e acionar os órgãos competentes para que façam o encaminhamento da documentação e do indivíduo para encaminhamento ao hospital e, em seguida, os outros órgãos de segurança fazem os seus devidos procedimentos, como a Polícia Civil e o IML, como você citou. Legenda Adriana Zanotto